Esse caso agora revoltante que eu vou te contar. Já foi solto um homem de 56 anos que foi detido por suspeita de maus tratos contra animais em Itajubá, no sul de Minas. A prisão dele foi na sexta-feira da semana passada, mas o caso só foi divulgado agora. A polícia civil recebeu uma denúncia e foi verificar. Ao chegar na casa foram encontrados oito cachorros e uma maritaca. E o mais chocante, após atendimento veterinário, foi constatado que duas cadelas foram abusadas. Vamos ver detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. Essa foi a situação em que a polícia civil encontrou os animais em uma casa na zona rural de Itajubá, no sul de Minas. Magros, com sarna, sem água e alimentação. Ao todo, oito cachorros e uma maritaca estavam no local. Foi uma denúncia de uma pessoa que, no momento, não se sentia indicada, falando que tinham os animais maltratados e também se acusados sensualmente nesse bairro. Aí a equipe foi até o local, checar, e lá de fato se deparou vários animais em situação de maltrato. Os animais extremamente malhos, elementos, com patate, com velho, sem água e sem alimentação. De acordo com a polícia civil, os animais foram resgatados e passaram por atendimento médico em uma clínica. Após os exames, a veterinária concluiu que duas cachorras foram abusadas. Já a maritaca está sob os cuidados de uma reabilitadora e, quando estiver apta, deverá ser inserida na natureza. O suspeito não tem passagens pela polícia e negou todas as acusações. Foi preso, um flagrante delito encaminhado para a exigência de São Paulo. Eu solicitei a visão preventiva dele, só que depois ele foi solto profissionalmente pela justiça. Respondeu o processo em liberdade. O procedimento já foi concluído, já enviamos para o Ministério Público o iniciamento dele pelos crimes de mostrar os outros animais, também pelo artigo 29 da Lei nº 1605. A delegada reforça para que as pessoas sempre façam denúncias às autoridades, anotar ou presenciar qualquer situação suspeita. Tem que ser feita essa denúncia. Se a pessoa não tiver coragem de ver a delegacia pessoalmente, registrar uma ocorrência, ela pode estar fazendo essa denúncia também. E eu... Obrigado. Obrigado.